E aí, estamos de volta com o nosso 6 Horas Notícias, vamos à previsão do tempo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo de 6 horas. Vamos saber como é que vai ser essa sexta-feira. Vai ter chuva aqui na capital? Vai, vai ter chuva. Tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva, mínima 25 e máxima 32 graus aqui na capital amazonense. Vamos para Amatural, onde também vai ser encoberto, anublado com pancadas de chuva e Amatural. Mínima 23, máxima 33 graus. Silves, tempo encoberto com muitas nuvens, mas não vai chover em Silves. Mínima 25, máxima 32 graus, também não vai chover em Altazes, mas o tempo lá vai ficar encoberto, anublado. Mínima 25, máxima 32 graus. É isso aí, preparar o guarda-chuva, né? Olha, quase duas toneladas de pirarucu foram apreendidas pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar em um frigorífico nas proximidades da Feira da Apanaí. A responsável pelo pescado era uma mulher de 57 anos. Essa mulher apresentou aí toda a documentação, mas o peixe estava sem o lacre exigido pela legislação. O pescado e a dona da carga foram levados à delegacia. A situação é de flagrante, delito e cabe fiança. O peixe vai ser doado aí a instituições de caridade. Semana Santa se aproximando e muita gente já vai pensando onde comprar o peixe e comprar o peixe mais barato para o almoço com a família. Por isso a gente vai dar uma super dica que vale a pena anotar. Já começa na semana que vem o Feirão do Pescado com preços bem em conta. A partir do dia 16 de abril vai ter o Feirão do Pescado com mais de 100 toneladas de peixe. É um preço muito especial para atender os amazonenses nessa Semana Santa. Vai ter peixes como matrincham, pacu, curimatã, tambaqui, jaraqui e tudo com preço realmente bem especial. Para você ter uma ideia, o tambaqui médio vai custar em torno de R$ 8,50. Só que esse Feirão do Pescado vai estar presente em quatro locais. Então anote aí os endereços no CSU do Parque 10, na Alameda do Samba, no Alvorada, no Centro de Convivência da Cidade Nova e também no Estacionamento Sebrae do Aleixo. Então vale a pena aguardar, comprar um peixe mais barato e comemorar a Semana Santa com toda a família. E por falar em peixe barato, por falar em economia, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Reinaldo Domingos que vai participar de um fim de semana muito especial aqui na capital amazonense, aqui em Manaus. Um bom dia, doutor Reinaldo, tudo bom? Bom dia, doutor. Bom dia, Juliana, bom dia, Márcio, bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. O doutor Reinaldo vai participar da inauguração da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. E vai falar com a gente sobre educação financeira, Juliana. E não fui eu que arrumei essa pauta, eu quero deixar claro. E sabe o que eu já achei interessante? Falei com ele ainda há pouco sobre as relações humanas. Como que a gente pode utilizar as relações humanas na educação financeira? Juliana, a educação financeira é uma ciência humana. Trabalha principalmente o equilíbrio entre esse ser e o ter. Trabalha a sustentabilidade dessa pessoa e também dos seus negócios. Às vezes as pessoas falam assim, mas não é ciência exata? Não, é uma ciência humana. Porque as grandes atitudes nossas são movidas pelos hábitos construídos desde criança. Uma criança pega o dinheiro e já gasta. Ou seja, ela está construindo um processo de consumo. Ela se torna uma consumista. Por isso a necessidade desse equilíbrio dá para ela dois reais, mas dá um para o dinheiro, para os sonhos e um para o consumo. Isso faz todo sentido na educação financeira, que já estão nas escolas. Aliás, obrigatório a partir do ano que vem, pela Base Nacional Comum Curricular. Todas as escolas, tanto públicas como privadas, têm agora que ter educação financeira. A partir de que ano a criança já pode ser introduzida nessa fase? Dois, três anos de idade. Olha só. Mas por que não? Porque se é hábito, se é comportamento, na verdade ela não precisa saber quanto vale a moeda. Ela precisa saber que aquela moeda compra e ela sabe muito bem que compra sorvete, balas, chocolates, mas também pode comprar o brinquedo dela. Acho que é isso, Márcia. Que a gente tem trabalhado fortemente, eu como missionário da educação financeira e também do mundo do empreender, porque somos todos empreendedores, esse é o caminho. Eu quero agradecer a nossa mesa linda. Eu estou, fiquei feliz. Ficou feliz, inclusive tem um pão com tucumã e queijo coalho aqui para o doutor Reinaldo, que é de São Paulo. Então ele vai, o seu toma com açúcar, o seu café? Fico, adoçante e açúcar. Tem adoçante e açúcar, aqui está aqui. E eu quero agradecer ao Morada Café, que fica na Via Láctea, na Avenida Via Láctea, aqui no Morada do Sol, que é espetacular e lá tem tudo isso e muito mais. E lembrando que você também pode fazer pedido, delivery do Morada Café pelo iFood. Olha só, que bonito. Olha que bonito o nosso café. E é de verdade, tive que avisar para o doutor Reinaldo. Não é só uma drástica. Eu achei que era tudo brincadeira, mas é tudo verdade. Não é, não, é de verdade. Pode ser à vontade, doutor, pode comer à vontade. Aqui, eu estou bem. E ainda falando sobre educação financeira, Márcia, já cortando a massa aqui, né? Não tem problema. A gente estava falando sobre a educação financeira na família. Falamos dos filhos, mas às vezes, por exemplo, o casal, às vezes a esposa ganha um salário, o marido ganha outro salário. Como que eles podem se juntar para fazer um planejamento, para que esse dinheiro possa ser bem aplicado? É importante, Juliano, que os dois estejam em consenso, principalmente com seus propósitos, com seus sonhos. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer uma coisa, a outra quer outra. Não vai dar certo. Por isso que somar pode se dividir. A família precisa ter apenas um orçamento, não necessariamente uma conta bancária conjunta, mas, pelo menos, um orçamento que consolide uma das coisas mais importantes. E que esses sonhos, esses desejos, venham em primeiro lugar, antes daquelas despesas. As pessoas, geralmente, fazem. Ganha, gasta, se sobrar, faz. Esse modelo mental, ele já está realmente fazendo com que toda a população são mais de 62 milhões, quase 63 milhões de inadimplentes. Isso significa perderam a capacidade de pagamento. Mas por que perderam? Porque não tiveram nenhum tipo de orientação, nem foram apresentados ao dinheiro, quando lá começaram, quando criança, a lidar com esse recurso. Por isso, a necessidade da introdução na escola, dessa disciplina, como transversal, porque, na verdade, é uma disciplina que conversa com todas as linhas do conhecimento. E com esse conhecimento introduzido na sociedade, nós teremos aí, sem dúvida, uma geração nova, muito mais saudável e sustentável financeiramente. Nós temos uma enquete, nossa equipe de reportagem foi às ruas, para ouvir as pessoas e saber delas quais são as maiores dúvidas acerca desse assunto. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Jonathan Lemos e eu gostaria de saber o que eu faço para eu sair das minhas dívidas. Eu sou vendedor. A primeira coisa é fazer com que você saiba para quem você deve, porque deve, principalmente, não adianta simplesmente achar mais dinheiro para pagar dívidas. O segredo está você buscar pela causa do que gerou essa dívida. E aí entra um apontamento de despesas mesmo, um diagnóstico para saber onde é que eu estou gastando. Nós temos excessos de gastos em tudo o que consumimos, em média 30%. 30% em tudo, energia, água, telefone, supermercado, padaria. Então, nós temos aí o hábito já de consumir mais do que o necessário. E aí a gente tem uma dívida e vai querer falar assim, eu preciso pagar a dívida. Sim, pagar, mas jamais pagar somente a dívida sem olhar para dentro da sua vida, do seu cotidiano. É onde a gente erra. Márcia, grande parte da população concentra-se no problema da dívida, mas o problema verdadeiro, na causa dele, está dentro do seu cotidiano, da sua família e tem que envolver a família. Não existe hoje... É importante, né, doutor? Esse é o ponto. Tem que envolver a família para que ela possa participar, porque enquanto nós, provedores, estamos trabalhando fora das nossas casas, nossos filhos, nossa família está consumindo tudo o que está acontecendo lá. Então, eu falo, não, eu sou a pessoa que vou economizar, mas e minha família? Está economizando? E aí, o poder de todos estarem juntos, imbuídos para esse propósito dos sonhos. Uma criança, ela entende quando você coloca sonhos na frente dela, ela fala assim, quer dizer, papai, que se eu, se a gente realmente economizar energia elétrica, água, telefone, essas coisas, papai, a gente pode ter aquele brinquedo que eu quero? Sim, sim, você pode. E dentro dos cofrinhos dessa criança, não dá para colocar só dinheiro. Lá dentro, a gente tem que brincar com ela para falar assim, vamos colocar o sonho aqui dentro? Dar nome ao dinheiro. Dar nome. Sabe aquele negócio de carimbar o dinheiro? Esse é o segredo, Marcia. Se a gente conseguir fazer carimbar o dinheiro dessa criança, ela vai pensar duas vezes para gastar. Ou ela vai querer gastar o dinheiro do papai. Ela vai dar valor ao dinheiro, né? Não, meu dinheiro não, vou gastar o seu. A gente tem mais uma enquete, mais uma pergunta para colocar aqui, vamos ver aí. Vamos lá. Meu nome é Ricardo Lucas de Vera Brito, eu sou louco, estou aqui no centro, eu queria saber como eu posso saber que eu estou endividado mesmo, né? Ele está com o pé na jaca. A pergunta é a seguinte, como é que eu sei que eu estou com o pé na jaca, estou falido e eu tenho salvação? Em primeiro lugar, todo mundo tem salvação, né? E eu vou falar uma coisa importante antes de responder, que ter dívida não é um problema. Todos nós que temos cartões de créditos, temos dívidas. Porque temos crédito, isso é bom. Porque temos crédito, não é ruim. Às vezes a gente fala, a pessoa endividada tem problema, não. Eu tenho dívida, nós aqui nessa mesa, você que está em casa tem dívida. Agora, ter dívida acima da capacidade é um problema. Como é que eu sei isso? É simplesmente que eu não tenho mais recurso financeiro, estou usando cheque especial, começo a usar muito o meu limite de cartão de crédito. E aí eu começo a perceber que eu não tenho liquidez, eu não consigo mais pagar nas minhas contas. Aí eu começo a buscar outros tipos de crédito, consignados, financeira. Infelizmente, isso vai levando a processo realmente contínuo e isso pode levar a pessoa à falência mesmo dela. Ou seja, por isso nós temos mais de 62 milhões de inadimplentes que não pagam as suas contas. Não porque eles não querem, é porque eles não aprenderam a se educar financeiramente. A inauguração da ABFIM aqui em Manaus vai acontecer no sábado, dia 13. De que horas até que horas, doutor Reinaldo? Nós teremos um evento comemorativo que é um curso para empreendedores, ou seja, nós estamos falando de empreender o ser e o profissional do negócio dele. A ABFIM, a Associação Brasileira, ela vem para realmente coroar e ajudar as pessoas a fazer melhor esse trabalho tão importante que a ABFIM hoje e também a DSOP vem fazendo no Brasil inteiro. E é importante você mudar esse pensamento do que é empreendedorismo, porque às vezes a pessoa pensa que empreendedorismo é só quem tem o seu negócio próprio, é autônomo. Não, empreender é progredir, é crescer, é agregar valor a você e a sua empresa. É isso, doutor Reinaldo? É, principalmente mudar o modelo mental. Nosso faturamento, as empresas têm assim, fatura, tira custo, tira despesa e o lucro fica lá em último lugar. Nós vamos mudar esse processo, vamos trazer o lucro lá para cima. Não se tem um negócio se não tiver o lucro em primeiro lugar. É isso que nós vamos ensinar, esse novo modelo mental para que a gente veja o ser junto com o ter com equilíbrio e não mais ficar só fazendo. Nós temos mais de 8 milhões no MEI, MEI, microempreendedor individual. Todos eles, quase a totalidade, todos com problemas financeiros. E nós vamos mudar essa proposta da ABFIM. Nós temos aqui o livro do doutor Reinaldo, que é Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em Primeiro Lugar. A gente pode adquirir seu livro, tem o site, nas principais livrarias. Tem, tem, hoje, em qualquer grande rede de livrarias. Esse aqui é seu, né? Ela pegou, do Juliano. Assim que ela pegou o livro, ela já pegou. Ela já falou que é belo. Juliano, já não está mais com você. Eu acho que é quem pega primeiro. Eu não tive nem oportunidade de pedir, né? Na verdade, é só a dsop.com.br. Você vai lá, você vai ter todo o acesso a lojas. Você pode comprar isso em qualquer lugar. Seu Instagram? Você tem canal no YouTube? Arroba Reinaldo Domingos. E tem o YouTube aqui, tá aqui, ó. Esse aqui, você pode até falar, fica mais bonito. Você tem uma voz linda. Não, não é linda. Pode explorar. Canal Dinheiro à Vista com Reinaldo Domingos. Tá? Canal Dinheiro à Vista com Reinaldo Domingos, lá no YouTube. Inscreva-se, curta, comente, clica no sininho para poder receber as notificações. É uma youtuber perfeita. Eu também tenho um canal lá. Você também tem um canal? Tem, tem um canal que eu posso falar. Não sou eu a notícia. Não sou eu a notícia. A notícia é assim, eu vou falar só você. E olha, a gente vai mostrar agora como as pessoas podem participar da inscrição. Vou pedir para colocar aqui na nossa tela. Para quem quiser se inscrever e participar desse evento, muito importante. Vamos colocar aí, por favor, produção. A inscrição para o evento de amanhã da Vista aí, ó. Então, empreender, empreenda seu pessoal e profissional. Então, você entra no site, você vai preencher aí a sua reserva, a sua vaga para participar aí desse evento tão importante do doutor Reinaldo, onde ele vai dar dicas interessantes, dicas que estão no livro, mas claro, nada melhor do que estar ali pessoalmente com ele, né? Recebendo essas informações importantes aí sobre a educação financeira para você, para a sua família, para os seus filhos, principalmente, né? Para a criança já ser introduzida nessa área desde cedo. Eu queria só agradecer ao senhor por estar aqui, mas o senhor vai ficar aqui com a gente para terminar esse café. Vamos continuar o café aqui. Vamos tomar esse café, gente. É de verdade. É de verdade. Mas eu assistia eles lá na televisão, eu falei assim, não, acho que eles estão, é mito, eles não compram nada. Aquela menina não está tomando nada naquela xícara. Imagina, está tudo aqui, ó, café de verdade, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, né? E parabenizar pela tão contribuição da informação que vocês trazem toda manhã. É sempre muito importante e eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Obrigado, a gente também. Vamos falar de esporte, então, né? Vamos falar de esporte porque o Fast Club fez seu último treino para o jogo de sábado contra o Manaus no Estádio da Colina. Os treinos começaram debaixo de muito sol e calor. O treinador estava atento e nada de moleza. Depois de alguns minutos, foi hora de treino com chuva. O Fast se prepara para o jogo do campeonato amazonense que acontece neste sábado. O adversário é o Manaus, que empatou nesta quarta-feira com o Nacional. Para ser campeão amazonense, o Fast Club precisa vencer o Manaus no primeiro jogo e empatar o segundo. Mas a boa notícia é que o time assegurou o calendário na temporada de 2020 e está com a vaga garantida para a Copa do Brasil e campeonato brasileiro da Série D. Mesmo com a derrota do segundo turno, o atacante Eric mostra confiança na vitória. Está uma expectativa muito boa de, já nesse primeiro jogo, a gente fazer uma grande partida aí. E, se Deus quiser, conseguir uma grande vitória para a gente ir para o segundo jogo mais tranquilo, buscando o título. O treinador Vladimir de Jesus diz que o time está preparado para a vitória do sábado. Tivemos agora dez dias para nos preparar, coisa que a gente não teve em momento nenhum da competição. A gente sempre jogando quarto e sábado, quarto e sábado. E agora, com esse tempo, a gente conseguiu preparar o que faltava, recuperar quem estava machucado. Não temos ninguém suspenso, todo mundo à disposição para poder fazer um grande jogo, uma grande final. A partida acontece no estádio da Colinas, quatro da tarde. A gente continua com o nosso café aqui. O doutor Reinaldo está comendo um bolo de macaxeira. Bom demais. É bom, né? Juliano chamou outra dica para a gente. Aproveitou das delícias do Amazonas, né? É, lá do Morada Café. É isso aí. Olha só, gente, amanhã vai ter uma feijoada beneficente para angariar fundos para manutenção da sede do Instituto do Autismo do Amazonas, que é o IAM. A feijoada marca o encerramento da agenda da campanha do Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno da Pessoa Autista. Isso acontece amanhã, de 11 da manhã até as 3 da tarde, lá no Clube Municipal, que fica na Torquato Tapajós. Uma feijoada muito boa para você levar a sua família e contribua aí com a causa do autista. Os telefones para contato é o 99140-6697 e o 98172-1125. Está dada a nossa dica aí. Dada a dica e vamos encerrar esse mês com chave de ouro, colaborando com essa causa tão importante. Olha só, agora você vai ver uma mãe que virou lutadora de jiu-jitsu. É, ela virou lutadora de jiu-jitsu para poder ajudar o filho de 5 anos a superar a depressão e o transtorno obsessivo compulsivo, que eram as metas dos dois, de ambos. Mais é mãe solteira. Ela se divide em cuidar da casa, dos filhos, trabalhar e ainda praticar esporte. A paixão pelo jiu-jitsu começou depois da separação, em 2011. Na época, Samuel, o filho mais velho, tinha 5 anos e não aceitou o divórcio dos pais. Logo que percebi, né, que ele não estava mais sorrindo, nem brincando, nem se divertindo. Ele era uma criança bem ativa, né, gostava de conversar. E aí percebi que ele não era mais aquela criança sorridente, que estava triste, deprimido. E percebi que não era mais o meu filho. E aí procurei médico, saber o que tinha acontecido e fui orientada a procurar o psicólogo, que ele estava com depressão, provavelmente com TOC. Para superar a depressão e o TOC, Maísa teve a ideia de matricular o filho no esporte. A Maísa, ao levar o seu filho para os treinos, começou a se encantar pela luta. Começou a prática dos primeiros passos dentro do jiu-jitsu e, com isso, foi criando experiências dentro da luta e incentivando o seu filho a cada dia nos treinos. Segundo o especialista, se o transtorno não for tratado desde o início, o quadro do paciente pode evoluir de forma alarmante. Então a gente já vê aí a importância do psicólogo desde a educação infantil e trabalhando na adolescência, nessa fase difícil, para construir esse cidadão, para que chegue na faculdade um cidadão mais equilibrado, com uma saúde mental, com fortalecimento emocional muito grande. Hoje, Samuel já está com 13 anos e acredita que o esporte foi crucial para sua recuperação. Mas, tipo, graças ao esporte, hoje sou uma criança mais alegre, meio tímida, mas não sou triste como era antes. Com um filho curado, Maísa se tornou uma atleta de expressão no Amazonas, participando de competições e conquistando vitórias a nível internacional, como campeonato sul-americano. Agora, ela se prepara para competir em São Paulo, pelo campeonato brasileiro de jiu-jitsu, no dia 30 de abril. Bom, estão sendo bem intensos, né? É a primeira vez que eu vou lutar ao brasileiro. Estive em São Paulo para lutar outros campeonatos, né? Mas brasileiro é a minha primeira vez, então estou bem ansiosa, estou bem nervosa. E tenho treinado bastante, tenho feito uma parte física bem intensa, onde eu trabalho mesmo, né? Tenho cuidado da alimentação, que é primordial. E os meus tênis de jiu-jitsu são aqui, com o Mestre Dênis, né? Então está bem puxado. Chega que eu estou meio cansada um pouco. Em cinco anos competindo, a mãe lutadora só teve uma derrota, se mantendo invicta da faixa branca até a faixa roxa. Agora todos estão na torcida por mais uma conquista. Tchau, gente! Até a segunda. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau. Tchau.